Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro dia do nosso workshop de personal branding. Eu não sei vocês, mas eu adorei esse workshop, a gente tá no último dia, mas ainda tem muito conteúdo pela frente. A gente então já conversou sobre o que é personal branding, a importância de uma empresa investir no personal branding dos seus funcionários, mas hoje a gente vai pra dicas práticas e a gente vai desmistificar muita coisa aqui hoje com o nosso convidado, Gabriel Machado. Gente, o Gabriel, ele é CEO da Faça Agora, ele é sócio fundador do Instituto Empreenda, ele é facilitador pela Fundação Estudar e tem aí informações muito legais. Então eu vou chamar agora o Gabriel pra falar aqui com a gente sobre as principais dicas pra praticar o personal branding. Muito bem-vindo à nossa live, Gabriel, seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios e fica à vontade pra se apresentar aí pra galera que tá nos assistindo. Boa, boa. Pessoal, muito boa tarde, como já foi dito, meu nome é Gabriel, tenho 25 anos atualmente, apesar da carinha um pouco acabada já. Como foi dito, o Faça Agora é uma empresa que treina equipes pra crescimento sustentável de organizações, sou fundador também do Instituto Empreenda, o Instituto Empreenda é uma aceleradora e uma estimuladora de jovens empreendedores, a gente tira a sua ideia do papel em um mês e tem aí algumas histórias voltadas principalmente pro meio de inovação, empreendedorismo, cultura, gestão ou menos, tô sempre envolvido sempre com essas frentes. Inclusive agora, tô em São Paulo nesse momento, acabei de fazer uma pausa no evento que eu estava presente, no El Come Tomorrow e no Hard Work Papai também, que é um evento do Morelugan, um evento voltado muito pra inovação, relacionamento, networking. Então o que eu vou falar pra vocês aqui hoje é muito do que eu tô fazendo nesse momento também, ao convite tanto da Voito, quanto também o convite que eu tive pra estar aqui em São Paulo e trabalhar algumas redes por aqui. Beleza? Então tô à disposição pro que eu preciso dar, espero que seja produtivo e agradecer o convite também por parte da Voito, sempre um prazer poder ajudar. Muito obrigada pela apresentação, Gabriel. Ó, você tá muito bem acompanhado então hoje aqui com a gente no evento. Eu adoro o Morelugan, queria muito estar num evento dele e num evento dele. Ele é realmente incrível o trabalho que ele faz, os cursos, é muito legal. Mas então vamos lá, vamos falar sobre personal branding. Gabriel, conta pra gente assim, como, as dicas que você tem pra dar sobre coisas simples. Como que a gente pode começar um personal branding? Boa, perfeito. Vamos fazer o seguinte assim, a gente combina um fator e você vai me aperfeiçoar em relação a isso. Eu trouxe aqui, pessoal, uma colinha, tá aqui do meu lado aqui, quando eu olhar pro lado é porque eu tô na colinha. É sobre alguns tópicos que eu gostaria de falar e eu gostaria de deixar passar um deles, tá? Então eu separei aqui 11 tópicos. 11 tópicos pra falar pra vocês sobre isso tudo, beleza? E aí vocês vão direcionar em relação a dúvidas, perguntas, eu vou tentar falar o máximo possível sobre todos eles. E sempre de forma prática. Eu comentei antes da live aqui com o pessoal da Doito, que a minha ideia é trazer alguns conteúdos que vocês possam executar depois dessa live. Nada muito complexo, mas simplesmente há questões executivas mesmo onde você já consegue sair daqui com algo pronto. E pra começar, pessoal, eu queria, antes mesmo de falar de personal branding, eu queria falar sobre vendas. Por que eu quero falar sobre isso? Uma grande mistificação que eu gostaria de trazer sobre vendas é que venda é critério apenas de equipe comercial. A gente acha que vender é basicamente o seguinte, eu tenho um produto, você tem um dinheiro, eu passo o produto pra você, você me passa o dinheiro, certo? Isso é venda também. Porém, venda é nada mais ou menos que qualquer discussão onde já é um ganho pra ambas as partes, ou então, às vezes, é um meio dos casos também. Então, quando a gente tá discutindo, sei lá, sobre o filme A, eu prefiro o filme A, você prefere o filme B. Então, um tá realizando uma venda pro outro ali, sem necessariamente haver uma troca financeira como tudo. Tá, o que que isso tem a ver com personal branding? O que que acontece? Quando a gente fala de personal branding, a gente fala em nós nos vendermos, como uma marca. E vender, hoje em dia, né, tem uma grande mistificação em cima, que vender parece manipulação, né? Quando você se vende, parece que você, sei lá, tá se achando. Então, qual é o limiar entre você se vender, se achar, ou até mesmo manipular o público em relação a quem é você, né? Então, eu gosto primeiro de trabalhar essas desmistificações. Primeiro ponto, a diferença entre a venda e a manipulação é que a venda é uma estratégia de convencimento pra algo verdadeiro, e a manipulação também é uma estratégia de convencimento só pra algo falso. Então, convencer alguém de algo não necessariamente é ruim, e não necessariamente é uma manipulação, desde que isso seja verdadeiro. Então, se eu me vender como uma pessoa que não sou eu, aí sim eu tô manipulando, beleza? E ainda assim, sobre a questão de você se vender, se é algo relacionado a se achar ou não, narcisismo ou não, eu gosto de trazer dois extremos. Nos Estados Unidos, se vender, falar muito bem de você é algo extremamente positivo. No Brasil, falar muito bem de você é algo extremamente negativo. Eu não gosto de nenhuma das duas estratégias, eu acho que nos Estados Unidos as pessoas são exageradas, também, né? São os bons em tudo, né? Será que eles são tão bons assim? Eu gosto do meio termo, beleza? Então, eu vou sempre trabalhar com vocês estratégias de meio termo, e vamos desmistificar essa ideia de que se vender é algo ruim, perfeito? E eu vou provar pra vocês que quanto menos vocês se vendem, menos oportunidades batem na porta de vocês. Fechado? E pra começar de verdade, sobre personal branding mesmo, eu queria fazer um comparativo entre você, a sua pessoa e a Apple. A pergunta é, o que a Apple tem e você insiste em não ter? Já parou pra pensar sobre isso? Além de dinheiro, né? Além de dinheiro, porque a Apple tá com muito mais dinheiro que a gente. O que que seria isso? Aí eu começo a fazer algumas comparações. Fecham comigo. A Apple tem missão. Não tem? A Apple tem uma missão. Poxa, querendo ou não, a gente também tem uma missão. A gente pode não saber decorar uma frase bonita, mas a gente tem. A Apple tem valores, regras negociadas. A gente também tem valores, regras negociadas. Sempre dou um exemplo. Se às vezes uma carteira de uma pessoa cai no chão e ela não vê, eu provavelmente vou pegar e vou devolver. Provavelmente não, 100% das vezes. Então, isso é um valor intrínseco a mim. Perfeito? A Apple tem uma logo, a maçãzinha. Será que eu tenho uma logo também? Tenho, no meu rosto. Não é uma logo muito bonita, mas é uma logo, certo? A Apple tem identidade visual. Será que eu tenho identidade visual também? Tenho também, né? O meu jeito de me vestir, o meu jeito de me comportar, como eu estabeleço a minha imagem para o meu externo. A Apple tem várias coisas que eu também tenho. Olha só que interessante. Só que, infelizmente, pessoal, na maioria dos casos, a Apple tem, com certeza ela tem um departamento de marketing e a maioria das pessoas insiste em não ter um departamento de marketing. E a gente continua achando que, de novo, o VP é aspecto de tipo comercial. Esse é o grande erro e essa é a grande comparação que eu gosto de fazer com vocês. Olha só como é que a gente está tão próximo da Apple e nem percebe. Basta a gente ter um departamento de marketing também. E, óbvio, tem magnitudes diferentes, perfeito? E, para exemplificar isso na prática, eu queria trazer dois exemplos para vocês. Dois animais para vocês terem uma noção. O corvo e o beija-flor. Não sei se vocês já ouviram essa comparação. Qual animal que, geralmente, a gente acha super bonito, super interessante, agradável, maravilhoso? O beija-flor ou o corvo? Geralmente, beija-flor. O beija-flor é muito bonito, interessante, todo mundo quer ter beija-flor por perto. Ao contrário do corvo. Você olha para o corvo e parece que ele é... Nossa, você nem tem palavras para descrever o corvo. Ninguém quer ter um corvo de estimação. Mas todo mundo quer ter um beija-flor no seu quintal. Só que, se você for analisar friamente, o beija-flor é um animal extremamente briguento. Você já viu o beija-flor disputando a mesma flor com o outro beija-flor? Ele pica o outro beija-flor, ele empurra, sei lá, ele não se dá bem com o outro beija-flor. Não, ele está ali para cortar a onda dos outros beija-flores. E quando a gente fala do corvo, olha que interessante. Se um corvo está andando em bando com outros corvos, e algum desses corvos sofre algum ataque, ou ele, sei lá, cai no chão, ou ele adoece, alguma coisa assim, os demais corvos param exatamente o que estão fazendo naquele momento, e eles só saem de perto daquele outro corvo, somente se aquele outro corvo falecer. Eles não saem de perto, eles estão cuidando o tempo inteiro do corvo do bonde, do bando, da equipe deles ali. O que isso quer dizer? O corvo é uma excelente pessoa, só que com um péssimo departamento de marketing. E o beija-flor talvez não seja uma excelente pessoa, só que tem um excelente departamento de marketing lá. E quem geralmente a gente quer no nosso quintal? O beija-flor, e não o corvo. É óbvio que nesse caso o beija-flor acabou se tornando um excelente manipulador. Ele não tem um personal branding apenas, ele tem uma manipulação forte por trás. Mas o corpo perde um monte de oportunidade por conta do fato dele não ter departamento de marketing. E muito por isso, ninguém deixa a comidinha para o corvo ali dentro, ou no quintal. Quando vê um corvo, todo mundo quer espantar. Então essa é a analogia que eu quero fazer para vocês. Quem somos nós nesse mundo aí? Somos corvos? Somos beija-flor? Ou não somos nenhum dos dois? Esse é um grande desafio. Beleza? E aí para isso, pessoal, eu trouxe várias técnicas práticas para vocês, para que vocês consigam implementar esse caso, mas não sejamos nem beija-flores, nem corvos. A gente seja pessoas de verdade, sem manipulação, mas conseguimos vender nossos fatores positivos, nossas qualidades no ministério. E dessa forma a gente consegue ganhar algumas oportunidades que a gente pode receber dali em diante. Beleza? Eu já estou mega ansiosa aqui, Gabriel, porque eu já estou amando a analogia que você fez. Vamos lá. Boa, boa. Fechado, então. Então eu vou falar pelos cotovelos aqui. Qualquer coisa é só me interromper, é só trazer perguntas e a gente vai bater nesse papo. Fechado? Fechado. Perfeito. E aí, pessoal, a primeira questão que eu queria deixar para vocês é sobre a opinião. Já pararam para pensar que quando vocês criam uma opinião sobre uma pessoa, geralmente é baseado na primeira impressão que você tem sobre ela? Vamos ir a mais a fundo, assim. Vocês já odiaram ou amaram uma pessoa que vocês jamais conviveram, conversaram ou conheceram pessoalmente? Provavelmente sim, né? Eu vou dizer isso, um exemplo, claro, o técnico do Botafogo é um cara que eu não gosto muito dele e eu nunca conversei com ele. Provavelmente o departamento de marketing seria muito ruim também. Na Copa do Mundo, como é que era o departamento de marketing do Neymar? Provavelmente muito ruim. A gente falava mal do Neymar, mas a gente nunca conheceu o Neymar. Olha que incrível. Por outro lado, você também fala bem de outras pessoas sem sequer ter conhecido ela. Ah, vamos dar um exemplo, assim, uma pessoa que eu acho que tem um carisma bem legal. Sei lá, o Thiago Leifert. O Thiago Leifert é um cara extremamente carismático, por favor. Ele deve ser muito legal e tal, mas nunca conversei com ele. Às vezes ele pode ser um treinamento de boabá que a gente não faz a mesma ideia, não é verdade? Porém, olha como é que a gente forma impressões sobre pessoas, desculpa, observações sobre pessoas baseadas na primeira impressão. Tem uma frase que eu gosto muito, que é na maioria das vezes você não vai ter uma segunda chance de provocar uma primeira impressão. Então, o que eu quero falar aqui para vocês é qual a impressão a gente está provocando para o nosso público externo ou para as pessoas que estão ali próprias, ali perto. E aí, antes de a gente falar de Instagram, de LinkedIn, de a gente falar de participação em eventos, eu gosto de falar das impressões mais simples que a gente pode provocar. E adivinha quem são as pessoas mais simples que a gente pode provocar impressões? As pessoas que estão mais próximas da gente. Quando a gente fala de, por exemplo, receber oportunidades, preparando para pensar, sei lá, na mãe, namorada, pai, sei lá, pessoa que mora contigo, se ela saberia te vender? Vamos pensar nisso. Vamos supor que você trabalha com, sei lá, você é um consultor de empresas. Beleza? A sua mãe, caso apareça uma empresa por perto ali da sua mãe, precisando exatamente do seu serviço, ela saberia dizer exatamente para aquela empresa como você é e te indicar para falar para aquela empresa que você é a pessoa perfeita para aquele trabalho? Ou não? Porque, na maioria das vezes, a gente fica pensando nesse vender para o meu externo e a gente esquece que as pessoas mais próximas da gente não fazem ideia do que a gente faz, não fazem ideia de como a gente performa bem ou mal em algumas coisas e não fazem a mínima ideia das nossas qualidades, né? Eu vou dar um exemplo claro da minha mãe, por exemplo. Eu não moro com a minha mãe mais, só que a minha mãe, se você for perguntar para ela sobre organização, ela vai dizer que eu sou extremamente desorganizado. Agora, se eu for para o meu meio profissional, as pessoas vão dizer que eu sou extremamente organizado. Ou seja, eu não sei vender minha organização para a minha mãe. Olha só que interessante. Além disso, se pintar uma grande oportunidade para o Faça Agora ou para o Instituto Empreenda, talvez a minha mãe não vai saber vender o Faça Agora ou o Instituto Empreenda da melhor forma. Porque até hoje ela tem dúvidas do que é o Faça Agora e do que é o Instituto Empreenda. Certo? Então, o que eu quero dizer para vocês, pessoal? As primeiras pessoas que vocês têm que se vender são as pessoas mais próximas de vocês. Comecem pelo mais simples, pelo primordial. No caso da minha mãe, eu não estou mandando muito bem com ela, mas eu garanto para vocês que 90% da minha rede de contato próxima sabe me vender muito bem e sabe me vender esse lugar melhor do que eu mesmo sem me vender. Beleza? Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Comecem pela rede mais próxima de vocês. O que eu gosto sempre é de dizer sobre o que indica. Já ouviram falar sobre o QI? Ah, Gabriel, a Ana recebeu uma grande oportunidade de uma empresa porque indicaram ela. Nossa, então a Ana é uma esperta. Que empresa sem vergonha? Sei lá. Nem fez um processo seletivo com a Ana e já pegou e contratou ela. Será que essa empresa é boba ou é esperta? Pessoal, pensem comigo. Você é dono de uma empresa, beleza? E você tem que contratar cinco funcionários. O que é mais estratégico para a sua empresa? Receber indicações de pessoas que você conhece. Vamos supor, a Ana me indicou uma pessoa que eu faço agora. Eu confio muito na Ana. Logo, a Ana não vai me indicar qualquer um que eu faço agora. Quem que eu prefiro contratar? A pessoa que a Ana me indicou, sendo a Ana uma pessoa de confiança minha. Ou eu prefiro abrir um processo seletivo que vai me tirar tempo, vai me tirar recurso financeiro e não necessariamente eu vou encontrar boas pessoas? É óbvio que eu vou para a indicação da Ana. Então, muitas vezes, a gente fica demonizando o que ir, o que indica. Que sim, por algum lado pode até ser ruim, né? Sei lá, muitas vezes a pessoa não é boa, não é nada, foi e entrou ali só porque é na amizade. Mas, no mesmo caso, o que indica é uma indicação real e, muitas vezes, é a melhor forma de se contratar alguém. E aí, a grande pergunta é, quem indicaria vocês para alguma empresa? Ou melhor, ou melhor, quem dentro de empresas indicaria você para trabalhar junto com elas? Você pode pensar sobre isso? Quem são as redes de contato de vocês que podem indicar vocês para alguma proposta, para algum trabalho, para algum emprego, para alguma coisa nesse sentido? Porque hoje, o que indica é ótimo para as empresas. Ótimo. Eu, até hoje, não realizei um processo eletivo que faço agora, pessoal. Todas as minhas contratações foram por indicação. Todas. Todas. Sem exceção. Beleza? E a questão é, alguém está indicando vocês? Ou melhor, alguém indicaria vocês se indicasse? Seria por quê? Seria porque vocês gostam de trabalhar? Se ela indicasse, ela saberia falar muito bem sobre você, o que ela diria sobre você? Então, eu diria uma estratégia interessante para vocês fazerem é, peguem as pessoas mais próximas de vocês e perguntem para elas. Se vocês fossem me indicar para alguma empresa, para algum trabalho, para alguma execução específica, como você me venderia? E escuta dele a impressão que ele tem sobre você naquele primeiro momento. Após você escutar, você faz o segundo exercício. Bom, agora, fulano, eu vou dizer como eu me venderia. E aí você se vende. E aí você trabalha a comparação entre como as pessoas te vendem e como você se vende. E aí você começa a enxergar onde está a dicotomia e onde está a principal falta de geração de valor do meio externo em relação a você. E, de novo, eu estou falando de pessoas próximas. Eu não estou falando de ninguém que vocês não conhecem ainda. Vamos começar pelo simples. Beleza? E aí o grande desafio é, se nem minha mãe me indicaria, se nem meu amigo mais próximo me indicaria, como é que eu quero que alguém me indique para alguma coisa. Certo? E aí, pessoal, partindo agora para o meio externo, beleza. A gente trabalhou no meio interno. A gente já sabe que tem pessoas próximas a gente que tem que saber quem a gente... O que a gente faz, como a gente faz, o que a gente faz, o que a gente tem de diferencial em relação ao nosso caso, ao nosso nicho, o que for. Se eu quero arrumar emprego ou se eu estou procurando serviço. O que eu estou procurando no momento? Eu tenho que deixar isso muito claro também. As pessoas têm vergonha de dizer o que elas estão buscando no momento. Ou então, às vezes, não querem dizer com medo de perder oportunidade. Pensamento pequeno, pessoal. Pensamento pequeno. Tem oportunidade para todo mundo. Não tem profissional para ficar para todas as oportunidades. A gente vive encontrando em pesquisas dizendo que não tem, sei lá, mercado para todo mundo, mas eu encontro, por exemplo, pesquisas como o Simpla, que está aí há mais de, sei lá, um ano tentando fazer contratações mas não consegue estabelecer todos os níveis de contratação que ela deseja. Eu falo isso pelo Faça Agora. Eu demorei dois meses para conseguir contratar uma pessoa no perfil que eu gostaria. Beleza? Então, por um lado, sim, pode até faltar empregos, mas por um outro lado, também faltam profissionais. Então, deixa aberto o que vocês estão procurando. Beleza? Gabriel, mas eu não sou profissional. Eu vendo produtos, eu presto serviços. Então, deixa muito aberto o que você presta. Principalmente focado na dor e no problema que você resolve. Você não vende consultoria, você vende alongamento de resultado. Entende a diferença? Então, vocês têm que prestar muita atenção nisso. Beleza? E agora sim, indo para o meio externo, depois que a gente resolve o meio interno, é o mais simples, é o mais eficiente, é o mais importante. Agora sim, a gente vai para o meio externo, e que esse talvez seja o mais complexo. Afinal de contas, a gente não pode ser corpo, certo? Então, eu tenho que trabalhar toda uma imagem sobre mim para conseguir me vender para pessoas que se querem eu conheço. Eu tenho que provocar primeiras impressões excelentes para pessoas que vão ter uma observação sobre mim em algum momento, que pode ser desde uma rede social, pode ser andando na rua, pode ser, sei lá, dentro de um shopping, pode ser em qualquer ambiente. Afinal de contas, hoje, pessoal, a gente é visto em todos os momentos, 24 horas por dia. A gente raramente consegue se esconder. Beleza? E para começar, eu queria trazer uma técnica para vocês, eu não sei se ela foi descrita em algum momento, que é a técnica do storytelling. Alguém comentou sobre o storytelling? A gente indicou um livro de storytelling aqui e comentou por alto, mas pode falar que a gente não chegou a se aprofundar. Bom, bom. Pessoal, eu vou deixar um desafio para vocês sobre o storytelling. Antes, eu vou explicar o que seria o storytelling. O próprio nome já diz, né? É você contando histórias, você se detalhando com o meio de histórias. O que acontece? Geralmente, quando a gente vai se apresentar, como que a gente se apresenta? Eu mesmo montei essa apresentação aqui para vocês hoje. Antes de apresentar, eu sou filano de tal, eu trabalho na empresa tal, eu faço nada do que tal, eu gosto de fazer tal, tal. É aí mais uma vez que a gente se apresenta. Já pararam para tentar se apresentar sem dizer o que vocês fazem? Interessante. Quer fazer um teste aí, Ana? Sem falar o que eu faço? Isso. Você apresenta para a gente, sem falar curso, sem falar idade, sem falar onde você trabalha. Você apresenta para a gente. Quem é, Ana? Meu nome é Ana. Eu amo estar perto de pessoas, eu amo me comunicar. O que me move é ter pessoas inspiradoras ao meu redor, poder ajudar outras pessoas e sempre estar aprendendo coisa nova. Eu não gosto de ficar naquela rotina, eu gosto de sempre estar me desafiando para eu ver que eu estou melhorando em relação ao ontem. E eu amo falar pelos cotovelos, eu amo comunicação. Boa, boa. Já deu para ter uma noção sobre a Ana? Entendeu, pessoal? Então, ela provavelmente é uma pessoa agitada, ela se gesticula bastante, perceberam isso? Ela fala sorrindo, não é? Ela tende a ter um perfil mais voltado para comunicações, ela gosta de lidar com pessoas, ela não gosta de rotina. Então, talvez trancafiar a Ana por uma semana num ambiente sozinha, dentro de uma sala, talvez não vai ser o que ela gostaria, mas sim, olha, Ana concordando. A gente combinou, dei 50 reais com a concordação. Mentira, gente, nada foi combinado. Mas, qual que é a questão, pessoal? Quando você se apresenta sem falar o que você faz, você acaba falando muito mais sobre as suas essências, sobre quem você é de verdade. E isso é um desafio, né? Porque quando a gente vai se apresentar, a gente tem uma grande dificuldade de falar sobre a gente para pensar nisso. E, de novo, eu volto na comparação com o meu externo. Se eu te pedir para apresentar o Neymar, a Anitta, o Steve Jobs, você vai apresentar a eles, o perfil deles, com uma maravilha só. Você vai falar sobre filmes que você já viu relacionado a eles, você vai fazer comparações, analogias, vai ser maravilhoso. Agora, se eu te peço para você se apresentar, sem você utilizar de argumentos, falando o que você faz profissionalmente, você vai ter uma grande dificuldade. Então, é exatamente isso que se chama storytelling. É você saber se apresentar, contando histórias sobre você. Tem uma frase que eu gosto de desmistificar. Eu não sei se já ouviram aquela frase. Você também confirma se você já ouviu também, né? Que é aquela questão assim. Para ter emprego, eu preciso ter experiência. Mas para ter experiência, eu preciso ter emprego. Já ouviu essa? Sim. Certo? Quem foi que falou que para ter experiência, eu preciso ter tido um emprego? E o que eu fiz com meus 20 e poucos anos de idade? Não fiz nada. Eu fiquei deitado em uma cama 24 horas por dia. E eu não tenho nenhuma história interessante para contar. Quando a gente fala em storytelling, a gente fala em saber se vender por meio da sua vida. Olha que interessante. Já entrevistei muitas pessoas, já entrevistei muitos processos que envolviam várias pessoas tendo que se vender. E é impressionante como é que as pessoas perdem as principais histórias da vida dela na hora de se contar. Eu já conheci pessoas com histórias sensacionais. E eu conheci as histórias. E ela fez o favor de não contar nenhuma delas. E me aguliar. Eu falei, não é possível que ele não vai contar aquilo que aconteceu. E são histórias simples, pessoal. Por exemplo, você começou a morar sozinho com 15 anos de idade. Olha quantas histórias você não consegue contar. Instrução, aprendizagem, solução, foco em solução, criatividade. Quem mora sozinho com 15 anos, a cada copo, bebe aonde? Bebe no pote, não é? Não é assim que funciona? Você não começa a utilizar funções de objetos pelos quais eles não foram criados? Então a gente fala em criatividade. Segundo o LinkedIn, criatividade é uma das características, é a principal característica buscada pela maioria das empresas. Saber solucionar problemas complexos de forma simples. Então olha como é que uma simples história sua com 15, 16, 17, 18 anos falando que você morava sozinho e que você utilizava de objetos simples para várias funções pelos quais eles não foram criados. Olha como é que contando histórias assim, eu consigo perceber atitudes e valores primordiais para a contratação para a minha organização com o meio do seu. Então não existe essa ideia de que precisa de emprego para ter experiência. A sua experiência é a sua própria vida, por isso Storytelling. Beleza? Então sim, o livro que foi indicado eu também surpreendi, tá? E eu daria um para casa para vocês, eu vou dar algumas ações para vocês irem fazer. Então só recapulando, a primeira ação foi vocês entenderem que se as pessoas mais próximas de vocês sabem vender vocês, então encontrar com as mais próximas e pedir para elas venderem vocês, antes de você explicar como vocês se venderiam. O segundo passo, mostrar para elas como vocês se venderiam. Beleza? E o terceiro passo, explicar quem são vocês em no máximo um minuto e meio sem dizer o que vocês fazem. Não é tão fácil como parece, porque a gente não está acostumado, porém não é tão complexo quanto a gente vende essa ideia também. Beleza? E pessoal, eu vou para a quarta dica agora, quarta dica direta, que é a parte de rapor e nicho. Ô Ana, alguém comentou sobre rapor e nicho nos últimos dois dias? Não, mas é bem legal você comentar sobre rapor. Boa, perfeito. O que significa o nicho, pessoal? Eu estava, inclusive, vocês devem acompanhar talvez o Thiago Nigro, inclusive hoje, ele fez uma publicação no Instagram dizendo que é impossível agradar todo mundo. Eu concordo com ele. Eu também concordo. Principalmente se você estiver fazendo alguma coisa diferente. Todo mundo que aparecer demais, porque está fazendo alguma coisa diferente, vai ser julgado. Eu sempre falo sobre isso. Por isso que, geralmente, empreendedores são julgados, porque eles fogem no modelo tradicional de carreira, apesar de que hoje empreender está chique, não sei, está gourmetizado, mas quando a gente foge no modelo tradicional, você vai ser julgado. Você vai ter pessoas te apoiando, você vai ter pessoas te criticando. Coloca a sua cara numa câmera no Instagram. Vai ter pessoas falando que legal ele está colocando, falando sobre si, está colocando o rosto dele no Instagram. Que legal ele está sendo blogueiro. E vai ter outras pessoas dizendo, nossa, ele está sendo blogueiro. Que fútil. Não é? Se você falar alguma frase, vão ter pessoas que é legal, ele está incentivando. Pessoas ou outras vão virar e falar, nossa, está parecendo coach e desmerecendo ainda a profissão como um todo, né? Porque a gente sabe que toda profissão tem pessoas que exercem muito bem e tem pessoas que não exercem dentro do coaching, dentro de qualquer outra profissão. Certo? Então, assim, tudo o que você fizer ali dentro vai ter pessoas de um lado e de outro te elogiando e te criticando. Beleza? Por que eu estou falando isso? Se você tentar agradar todo mundo, você vai dar um tiro no seu pé. Pensem comigo, pessoal. Vocês conseguem ter um produto, um produto, parece que vocês são uma empresa. Vocês conseguem ter um produto que agrada todas as pessoas do mundo? É impossível. Aí você fala, Gabriel, o WhatsApp agrada. Eu vou falar aqui, a minha avó, o WhatsApp não agrada. Inclusive, minha avó é rebutada com o WhatsApp. O meu avô também não é agradável pelo WhatsApp. Então, é impossível. Vou dar outros exemplos. O próprio Instagram e o Facebook. O Instagram e o Facebook são lichados. O Instagram é um pouco mais jovem. Geralmente, menos de 30 anos. A grande maioria. Óbvio que tem pessoas de 80, 90 que saem no Instagram. Mas, se você for comparar o Facebook, já é um público com um pouco mais de experiência. Então, com mais títanos. É um pouco mais lichado. O que eu quero dizer? Qual público vocês querem focar prioritariamente? Ó, Gabriel, eu quero focar em públicos voltados para inovação. Eu quero focar em públicos voltados para romance. Eu quero focar no público do meu Instagram. São pessoas que gostam, acabam de acompanhar o Instagram por amizade. Então, eu vou focar em amigos. Ou, então, eu quero focar em meios profissionais. Eu quero focar em meios pessoais. É importante você nichar um pouco o seu público para você conseguir produzir conteúdos que vão agradar esse público. Pô, Gabriel, mas eu não produzo conteúdo. Tem certeza que não? Uma foto que você posta no seu Instagram, uma balada, por exemplo, é um conteúdo que você está postando. Está gerando uma interação. Está gerando uma reação de um público. Isso é conteúdo. Pode, às vezes, não ser um conteúdo que vai mudar a vida do cara. Mas, é um conteúdo. Beleza? Então, o primeiro passo é, qual é o seu público? Já podemos pensar sobre isso? Então, essa é a quinta dica de hoje. Prática. Defina qual é o seu público. Gabriel, tem como o meu público ser a minha mãe e o meu chefe? Difícil. Vou dar um exemplo meu. O meu Instagram não é para a minha mãe. Não é. Ela acompanha, mas ela entende poucas coisas ali dentro. Entendeu? O meu Instagram é voltado para públicos jovens, que gostam de inovação, que gostam de governadorismo, de mercado, de cultura. E eu estou fazendo isso há pouco tempo. Porque eu tinha vergonha de aparecer em câmera. Olha que doideira. Eu sou extremamente acostumado a falar em público. Dou palestra aí no Brasil inteiro. Mas tinha receio de falar em câmera. Olha que doideira. Então, assim, de cinco meses, seis meses para cá, que eu estou falando um pouco mais. E tem até um desafio para te indicar. Quem me seguir lá no Instagram vai ver que eu estou fazendo um desafio de 21 dias, onde todo dia eu tenho que conversar com uma pessoa diferente. E aí, todo dia, eu pego e comento sobre como foi essa conversa com essa pessoa diferente. E trago algum insight na minha rede. Beleza? Então, algumas dicas, assim, que eu posso ir dando. Gabriel, fala seu Instagram aí para o pessoal te seguir. Claro. É Gabriel, underline, amachado, sem o orno final. Se você pesquisar Gabriel Machado, talvez você vai achar tranquilidade também. Tá? Então, vai estar lá, faça agora, instituto empreenda, contato para palestras. Então, vai estar tudo lá. Mas agora, eu estou trabalhando mais estratégias também de utilização do Instagram. Eu sempre soube muito bem estratégia de personal branding, mas... Não tão digital assim. Depois eu vou falar sobre o meio digital para vocês, tá? Mas então, pessoal, vocês têm que saber se vender para um certo nicho. Não tem como se vender para todos os nichos específicos, tá? Dando um exemplo da minha casa de novo. Minha irmã e o meu irmão são pessoas que não se adequam muito ao meu modelo de personal branding. Entendeu? Eles não são tão digitais, eles não gostam muito do meu modelo. Porque eles são pessoas diferentes de mim, mas não são o meu público-alvo nesse caso. Beleza? Então, definir o seu nicho é extremamente importante. Definir o nicho, aí a gente começa a trabalhar estratégias de rapport. O que significa o rapport? É você trabalhar uma certa semelhança com o seu público. Pense aí comigo, pessoal. Pensa que a Ana é uma pessoa... Eu e a Ana somos pessoas influentes mundiais. Achei que pra gente, Ana. E aí, eu e a Ana conseguimos um jantar com a Rainha Elizabeth. Eu, Ana e a Rainha Elizabeth. Beleza? Vocês acham que eu e a Ana vamos vestidos pra esse jantar com a Rainha Elizabeth? De bermuda, chinelo, camiseta? E falando gírias com a Rainha Elizabeth? Provavelmente não. Provavelmente a Ana vai com vestido chiquérrimo lá, eu vou de terra, a gente vai todo formal pra falar com a Rainha Elizabeth. O que a gente tá fazendo? A gente tá se adequando ao nosso público. Nesse caso, a vestimenta. Que tipo de vocabulário eu vou falar com a Rainha Elizabeth? É gíria? Provavelmente não. Vou cabelar mais formal. Não é? Eu vou falar muito rápido com ela, falando com tom de voz alto, fazendo muitas piadas? Provavelmente não. Eu vou ser mais calmo, vou escutar mais e vou falar com tom de voz mais baixo. Então, eu vou me adequando ao meu público. Um exemplo simples disso. Eu não sabia necessariamente qual ia ser o público da Voito. Certo? Que vocês estão me assistindo. Então, eu vou vir aqui de terra? Provavelmente não. Porque eu posso não me adequar a um público que é mais informal. Mas eu vou vir de camiseta, bermuda? Não, porque eu não conheço. Então, o que eu faço? Roupa neutra. Eu tô de camisa preta, neutra. Eu consigo me adequar a vários públicos diferentes. Tá? Então, se você define o seu nicho, o próximo passo é definir como se adequar a ele. Seja a sua linguagem, seja o tom de voz, seja o seu conteúdo, seja a sua forma de se vestir. E, pessoal, muito cuidado. Muito cuidado. Porque se eu, por exemplo, o Gabriel, presto serviços para várias empresas, isso é verdade, se durante o dia a dia eu tô no meio da rua com uma bermuda caindo pra caramba, uma meia do meio da canela e um boné, e talvez um, sei lá, uma empresa que, não vou citar nomes pra não, mas uma empresa que me contrata, dar de cara comigo desse jeito no meio da rua, pode não ser agradável. Então, vocês têm que entender isso também. O personal branding não é só pra quando você acha que alguém tá te vendo. Essa pessoa lá pode te ver no meio da rua do nada. Então, cuidado com isso. Não quer dizer que eu ando de terno no meio da rua o tempo inteiro. Mas, obviamente, eu tento manter um estilo, pelo menos, neutro no meio da rua. Porque eu trabalho com grandes empresas, empresas que algumas são muito formais, outras são startups mais informais, porque eu tento me adequar a elas. Beleza? Uma última dica em relação a isso. Cuidado com plataformas digitais. Gabriel, você posta sobre a sua vida pessoal no seu Instagram? Posso, por exemplo, sim. Mas, Gabriel, você posta... Você toma cerveja, Gabriel? Tomo. Gabriel, de vez em quando você exagera na cerveja? Exagera. De vez em quando exagera, né? Menos que eu gostaria, mais que eu gostaria, eu me exagero. Gabriel, você posta no seu Instagram, você malucão lá, enchendo a lata de cerveja, até não aguentar mais? Não. Eu não posso. Tá? Eu não posso. O que não quer dizer que eu não possa postar uma foto numa mesa de bar com grandes amigos meus, tomando uma cervejinha. Sem problema bom. Beleza? Então, cuidado com os exageros. Tá, pessoal? Cuidado com os exageros. E cuidado quando você não tá se controlando também. Às vezes você tá lá não muito bem, e aí você sai postando um monte de coisa e depois se arrepende. Pra isso, existe o Close Friends. No Close Friends, você pode fazer isso muito bem, caso você não monetize ele. Beleza? Deixa eu ver. O que mais que eu tenho aqui pra falar pra vocês? Ah, sobre LinkedIn e Instagram. Eu gosto de provocar muito o público jovem. Quando eu digo público jovem, de idade, não de mentalidade, tá? Porque pra mim, jogabilidade não é medido por idade, sim por atitude e por mentalidade. Eu conheço uma pessoa de juiz de fora, inclusive. Nossa, estamos aqui em juiz de fora. Você é daqui, né? Isso, sou de juiz de fora mesmo. Sou de juiz de fora mesmo. Apesar de estar em São Paulo agora, sou de juiz de fora. Mas eu conheço. Eu tava falando aqui em juiz de fora, mas eu tô em São Paulo. Mas conheço uma pessoa lá em juiz de fora, que é um dos diretores gerais da Embrapa. Ele chama Paulo do Carmo Martins. O Paulo Martins do Carmo. O Paulo, ele deve ter mais de 70 anos. E ele é, com certeza, um cara mais jovem que eu e a Ana Jones. Com todo respeito, eu não conheço alguém mais jovem que ele. É incrível. Você começa a conversar com ele. Ele conhece todas as startups do Brasil e do mundo. E é engraçado que eu fico assim, como é que ele descobre isso? Que radar que ele tem que eu não tenho? Eu trabalho com um monte de inovação de empresa e ele descobre um monte de empresa dentro de mim. Eu fico, não é possível, Paulo? O que você tem que eu não tenho aí, cara? Então, assim, pessoal, idade, jovemidade não é medido por idade, sim por atitude. Por que eu estou falando isso? É impressionante como é que a geração de pessoas de 15 a 30 anos, geralmente todo mundo tem Instagram, a grande maioria. E eu vou dar uma palestra, eu sempre pergunto assim, o que é que tem Instagram? Todo mundo levanta a mão. Aí eu vou e pergunto de novo, quem é que tem LinkedIn? Aí, daqueles 100% que eu levantar a mão no Instagram, 40% levanta a mão. Aí eu potencializo a pergunta, eu falo assim, quem é que tem LinkedIn atualizado? Aí, uns 20% levanta a mão. Aí eu pergunto de novo, quem é que tem LinkedIn atualizado e pelo menos uma vez por dia, dá uma vasculhada no LinkedIn, 10% levanta a mão. Então, uma grande crítica que eu faço do quanto que a geração ali dos 15 aos 30 anos, ela é muito antenada em algumas novidades e muitas vezes atrasada em relação a outras. Não utilizo o LinkedIn, impressionante. E o LinkedIn é a principal rede social profissional. É o estete, como hoje em dia. Não existe mais currículo, pessoal. Não existe. Vamos supor que eu estou prestando um processo eletivo para a Voito. A Voito pode até pedir meu currículo, mas eu tenho certeza absoluta que o profissional de People da Voito vai vasculhar o meu LinkedIn. E se não achar meu LinkedIn, zero ou um para mim. Zero ou um para mim. Entendido? E se achar e tiver aquele LinkedIn desatualizadaço, nossa senhora, aquele LinkedIn que sai da frente, zero ou um para mim de novo. Então, é importante. O LinkedIn é uma plataforma de venda profissional. Isso é importante. E tem várias pessoas que te indicariam e não te dão indicações no LinkedIn. Muitas vezes vocês têm que pedir isso também, tá? Sejam mais caras de pau. Tem lá suas competências lá. Eu sou bom em liderança, trabalho em equipe. Pô, tem 10 pessoas que sabem que eu sou bom nisso. Vai lá e pede para elas. Me dá um check em liderança. Me dá um check em trabalho de equipe, já que você sabe que eu sou bom. Você topa me recomendar? Eu também sei que você é bom. Eu te recomendo de volta. Não é? Então, ativa o gatinho da reciprocidade. Você recomenda para ser recomendado. Você dá checks para receber checks. Óbvio, checks verdadeiros. Eu sei que tem um monte de gente que rouba também, que pede uma troca de checks ali. Tem um monte de gente. Não juros também não. Mas quanto mais é dado eles o checks, melhor. Beleza? Então, a dica é, pessoal, utilize Instagram e LinkedIn. O Instagram, com certeza, vai ser mais potencializado pelos stories. Hoje, dentro do mundo virtual como um todo, se eu não me engano, mais de 80% dos conteúdos estão sendo consumidos por meio de vídeos. e não por meio de textos. Beleza? Então, quanto mais você aparecer, gravando, colocando no seu rosto, transparecendo mais pessoalidade, né? Porque você parece ser real, você não parece ser um robô, você não parece que planeja tudo minimamente detalhado para falar. Não tem problema errar. Você está com a câmera falando aqui para você, não tem problema você gaguejar, falar errado, não tem problema. Isso causa rapport, pessoalidade. Todas as pessoas gaguejam também em algum momento. Até você ir aprendendo, tá? Então, uma dica que eu dou é tentem colocar o rosto de vocês ali de vez em quando, produzam algum conteúdo de vez em quando, às vezes o conteúdo não vai te dar trabalho. Quer ver um exemplo de conteúdo que não dá trabalho? Você viu lá a publicação, dá um exemplo do Tiago Nico. Você gostou da publicação? Reposta a publicação do seu story. E gera uma pergunta. E aí, o que vocês acham? Você acabou de gerar uma interação sem trabalho algum. O Tiago Nico trabalhou com você e você não pagou nada para ele, tá vendo? Então, dá para ter formatos para você gerar conteúdo sem necessariamente ter trabalho. E ver essa coisa para o LinkedIn. Olha que legal. Eu estava pegando alguns insights de vídeo que eu acho que cabem muito bem nessa fala que você teve. Tem um cara que chama Camilo Coutinho. Ele tem um canal no YouTube que chama Plate Prata. E olha as dicas que ele deu. Vídeos de longa duração aumentam a sua autoridade. Os de curta duração são ótimos para chamar uma nova audiência. Vídeos no YouTube é onde a audiência encontra o seu conteúdo. No Facebook é a hora do seu conteúdo encontrar a sua audiência. Vídeos ao vivo, como esse que a gente está fazendo aqui, aumentam o carinho da nossa audiência. E vídeos gravados te ajudam, por exemplo, em vendas, a aumentar a sua audiência e vender perpetualmente, se for o caso. Eu achei essas dicas sensacionais. E eu acho que cabia muito bem aqui nesse momento para a galera que vai começar a investir em vídeo aí. Exatamente, exatamente. Tem até uma complementação, né? Vídeos de grande duração trazem muita autoridade, como foi dito. E vídeos de curta duração trazem engajamento. Sim. Porque as pessoas vão ter mais pessoas vendo também, porque são mais rápidos. Então, assim, excelentes dicas. Muito bom. Toda vez que precisar dar uma dica, já me interrompe aqui, porque eu falo pra caramba. Vamos falar, então, de LinkedIn, que você ia dar a dica agora. Boa. Sobre LinkedIn, pessoal, primeiro ponto. Antes de você começar a trabalhar muito pelo LinkedIn, arrume o seu LinkedIn. por favor. Etapas para se organizar o LinkedIn. Primeiramente, coloque todo o seu histórico, obviamente, seu histórico profissional e seu histórico estudativo, do estado que for, de cursos que você fez. Não esquece de alguns cursos que você fez também. E coloque uma simples descrição do que você fez em cada uma daquelas... do seu histórico profissional. Então, trabalhei na empresa A. Na empresa A, eu ia fazer isso, isso e isso. Trabalhei na empresa D, eu ia fazer isso, isso e isso. Beleza? Coloque o seu cargo ali, tá feito? No resumo do seu LinkedIn, ele tem que existir. Tem que existir resumo no seu LinkedIn, tá? Só que o resumo do seu LinkedIn não é o resumo do seu currículo. Até porque o seu currículo já está descrito nas suas experiências profissionais. O resumo do seu LinkedIn, sim, é o momento para você vender sem falar o que você faz, tá? E também é o momento para você apresentar resultados. Depois, se quiser ainda olhar o meu LinkedIn, dá para você ter uma noção pelo meu resumo também. No LinkedIn, Gabriel... Gabriel Underline A Machado, uma coisa assim, é o Tracinho A Machado. Ah, Gabriel Álvares Machado, vocês vão conseguir achar lá também pelo perfil do Faça Agora. Se você está Faça Agora no LinkedIn, você vai lá nos funcionários lá, vai ver que eu estou lá. Beleza? Resumo. Então, tem que organizar o seu resumo. Tem que organizar a sua área, suas áreas de atuação como tudo. Na hora de colocar as suas competências, atenção, tá? Eu gosto de focar em competências comportamentais. Só que se você trabalha por um meio muito técnico, coloque também competências técnicas. O que significa essas competências? O que você muda aí mesmo? Ah, vou colocar lá, liderança estratégica. Vou colocar lá, Excel. Beleza? Vou dar um exemplo. O Douglas, do grupo Voe, tem um cara experto em Excel. Ele vai colocar lá em Excel, ele vai ter 200 milhões de cheques lá, porque ele é um monstro em Excel. Ele está aqui nos bastidores concordando. Ele está ali, ele pagou 50 contos de volta para eu falar bem dele. Eu transferi os 50 contos para a Ana, resolveu tudo. Só todo mundo ganhando aqui. Mas, então, coloque as competências de vocês. Mas não abusem de competências. Não coloque 30 competências. Senão você não está priorizando o que você realmente é bom, tá? Eu gosto de 5 a 10 no máximo. De 5 a 10 eu acho muito interessante. Perfeito? Outro ponto. Colocou as competências, analisa competências não para o presente, apenas as para o futuro. Vamos pensar que você está, sei lá, no meio da sua faculdade, e hoje na faculdade você é bom em alguma coisa. Mas o que você quer para o futuro? No futuro você quer ser bom em outra coisa? Já coloca essa competência que você quer ser bom. Porque quando você precisar dela no futuro, ela já está com várias recomendações. Então o seu planejamento tem que ser sempre pensando no futuro. Esse futuro pode ser amanhã, semana que vem, daqui a um ano, daqui a 10 anos, tá? Então, o próximo passo é ter as competências. Agora comece a trabalhar checks com essas competências. Deem checks em pessoas que vocês confiem e pedem checks de pessoas que confiem em vocês, tá? Pelo menos, pessoal, 10 checkzinhos em cada competência. Isso no mínimo, tá? No mínimo mesmo. O ideal é você ter mais de 100, né? Porque aí o LinkedIn mostra 99 e mais. Então você pode ter 200 milhões ou 100, vai aparecer 99 e mais lá. Beleza? Quarta etapa do LinkedIn agora. Recomendações escritas. Essas são muito importantes. E essas são para gerar total autoridade. É muito importante você ter recomendações de pessoas com autoridade. Então, se você tem recomendações de clientes, recomendações de pessoas que são muito bem vistas, isso é importante, tá? Vou te dar um exemplo, assim, eu não tenho recomendação escrita do Thiago Reis, do Growth Machine, mas eu tenho checks do Thiago Reis. Então isso é importante, acho que é legal. O Thiago Reis é um cara muito bom, uma grande referência, eu gosto muito dele. Legal ter checks dele. Então, é importante você ter checks ou recomendações escritas, se for escrita melhor ainda, de pessoas com fio em vocês. Recomendações escritas, peça e deem também, gatilho da reciprocidade. Deem, forneçam para receber. Não tem problema nenhum. Beleza? E a última etapa do LinkedIn é a etapa de produção de conteúdo. Um cuidado, um cuidado. O LinkedIn, em alguns momentos, está se tornando quase que, o pessoal brinca que está orcutizado, né? O LinkedIn, pessoal, não é lugar para você, sei lá, foi num evento, vai lá tirar uma foto aqui, ah, foi num evento, que legal. Ou então, foi no celular, tirou uma foto com alguém, ó, tirei uma foto aqui. Não. O LinkedIn, eu particularmente gosto de produção de conteúdo de valor mesmo. Conteúdo profissional, tá? O que eu gosto do LinkedIn também? De pequenos conteúdos, pequenos textos que você escreve sobre percepções do dia a dia. Você foi mal atendido e aí você teve um insight de como ser melhor atendido no lugar, vai lá, pode ou não citar o lugar, mas fala, olha só, eu fui numa padaria, uma padaria grande outro dia, e aí a pessoa virou para mim e falou o seguinte, pode te devir 10 centavos? Eu falei, pode, não tem problema nenhum. Aí a outra caixa virou e falou o seguinte, por que você vai devir 10 centavos para ele? Ela, porque eu não tenho trocado. Se eu devir 10 centavos, se eu não devir 10 centavos para ele, eu vou ter que dar 25 centavos para ele. Aí eu fiquei olhando e pensei assim, olha como é que uma padaria perde um cliente de bobeira. É uma padaria que fatura horrores e acabou de provavelmente fazer feio mesmo por 15 centavos, que era a diferença entre os 10 e os 25. Sempre dê a mais nos 25 centavos, certo? Então eu poderia produzir um conteúdo sobre isso. Não cheguei a produzir pós-tempo, não estou focando mais no Insta, mas poderia produzir um conteúdo sobre isso. Então é a quinta dica em relação ao LinkedIn. Beleza, pessoal? Produzam conteúdos, principalmente com periodicidade. Eu não estou produzindo tanto com periodicidade, mas eu vou voltar agora para o LinkedIn também. Posso dar outras dicas, mas acho que vai ficar muita coisa para vocês nesse momento também. Então acho que se vocês começarem com essas 5 etapas, o LinkedIn de vocês já fica legal. No máximo 1 ou 2 meses já está chique para caramba o LinkedIn. Então adicione lá também, podem me mandar algumas dúvidas, tanto no Instagram, tanto no LinkedIn, eu costumo montar o de metoria também, que eu vou dando mais dicas também. Fechou? Deixa eu ver o que mais eu tinha planejado aqui. Ana, tem mais alguma pergunta em relação a isso? Que eu vou ver também o que eu tinha planejado aqui. Não, ó, eu acho que além disso, para você engajar as pessoas no seu LinkedIn, sempre que você fizer um curso da Voito, posta lá que você fez o curso e posta o certificado. Tem tanta gente, a gente consegue tanto branding, assim, orgânico das pessoas, para a empresa, mas para elas, eu acho que é o melhor ainda. Elas sempre postam o certificado e falam, poxa, eu tive uma outra visão disso, eu aprendi isso, isso me ensinou tal coisa. Então eu acho que você divulgar também as suas pequenas conquistas ali, profissionais, né, é muito legal e mostra para as pessoas que você está investindo em você mesmo, que você está buscando conhecimento, né, eu acho que é super legal. Não é só fazendo um jabá para a Voito, não, é, realmente é muito legal, eu mesma faço isso no meu. Boa. Eu tenho duas complementações em relação a isso, a primeira, é impressionante como é que no Brasil as pessoas não têm a cultura de investir em si próprio, né, vou dar um exemplo, as pessoas elas pagam tranquilamente 500, 600 reais num show que por mais maravilhoso que seja, perfeito que não é, mas ele não agrega a saúde do profissional e elas acham 500, 600 reais muito caro num curso de 8, 16, 20 anos. A minha crítica não é pagar o show, o show com certeza é trazer uma alegria, uma experiência fantástica, mas não é o show, não é. por que que a gente acha caro 500, 600, 300, 100, 500, mil, não importa num curso de formação, né, isso é uma cultura que eu não compartilho muito do brasileiro. Eu invisto muito em curso pra mim até hoje, por mais que eu já tenha me tornado uma certa autoridade em alguns assuntos, eu não paro de estudar, eu não paro de estudar, eu não paro de fazer curso. Inclusive, eu vindo aqui pra São Paulo toda vez que eu venho a São Paulo, eu faço as minhas negociações, eu faço os meus trabalhos, peço as consultorias, faço os treinamentos, mas eu sempre faço questão de fazer algum curso, alguma coisa presencial ou encontrar alguém que vai me agregar algum conhecimento. Com certeza, sempre. Beleza? Sempre. E a segunda dica que eu ia dar é complementando isso que a Ana falou. Pessoal, a gente tem um certo preconceito bobo também, a gente vai falar assim, ah, eu não vou marcar, vou, então eu não vou marcar a empresa, porque eu vou dar marketing de graça pra esses caras. Já paguei o curso deles, não vou marcar. Grande erro, grande erro, né, são trocas de autoridades. Quando você marca a noite, a noite, reposta, você recebe também depois por trás ali, as pessoas vão no seu perfil. Vou dar um exemplo, eu viajo muito e muitas vezes eu pego o buzzer, eu sempre tiro uma foto do buzzer e marco lá o buzzer, porque eu acho fantástico o buzzer. Então eu sempre marco, sempre que eu estou em algum estabelecimento, eu marco o estabelecimento. Então façam isso, estão fazendo um curso? Marquem o curso, gera autoridade pra você, porque mostra que você está querendo crescer, isso já é o pessoal brand, e da mesma forma é uma troca junto com o curso que está te... com a empresa que está te fazendo esse curso. Então complemento com o tempo demais esse ponto que você falou, perfeito. É isso, Gabriel. Nossa, a gente extrapolou o tempo, mas eu acho que é super válido. Pra mim foi mais que um bate-papo, foi uma verdadeira palestra a sua participação aqui hoje. Quero agradecer, assim, demais. Você tem mais algum recadinho pra falar? Alguma coisa que você preparou pro final, eu deixo aberto o espaço, mas se não, também quero agradecer demais. Está todo mundo aqui no estúdio tipo, caraca, que dicas sensacionais. Tenho certeza que você inspirou muita gente aqui hoje. Boa, boa. Chico, chico feliz que vocês gostaram. Tem duas dicas finais pra finalizar. A primeira delas, tem uma pesquisa que diz que todo mundo está a cinco contatos da Madonna. O que significa essa pesquisa? Você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece a Madonna? Não tem erro. Faça o teste. É só vocês chegarem em alguém famoso que não tem erro. Um exemplo meu, eu conheço uma pessoa que é parente do Danilo, o Danilo que é jogador de futebol da Juventus, da Itália. O Danilo, com certeza, conhece algum jogador que conhece a Madonna. Pronto. Cheguei na Madonna com quatro contatos aí, tranquilamente, sem problema. Se quiser policiar a Madonna, fale comigo, pessoal. O que eu quero dizer? Quanto mais curta for essa rede pra chegar em pessoas que você deseja chegar, melhor pra você, mais dessa a sua rede, mais networking você tem, mais contatos você consegue fornecer. Então, pecem sempre o seguinte, se alguém te pedir contato de alguém, ou você tem que saber fornecer o contato, você tem que conhecer alguém que tem contato com essa pessoa. Significa que a sua rede é extremamente estratégica. Beleza? E a última dica que eu gosto de dar é que, na verdade, tudo é uma marca, pessoal. Já perceberam esses logos assim? Mil e uma utilidades. de quem é? Bombril. Bombril. Amo muito tudo isso. McDonald's. McDonald's. A gente não cobrou. Nessa vez, não tinha mais 50 reais, não que eu... Já foi aberto. Então, você não paga uns 50, né? Deixa eu ver aqui algumas outras, assim. Just do it. Nike. Nike. Então, você não precisa falar o nome da marca para entender quem é a marca. Olha que interessante. Então, pense o seguinte, quando é que vocês vão se tornar referência de algo que vocês são muito bons? Alguém fala assim, palestra, comunicação, tomara que pensem no Gabriel. Se não pensar, erro do Gabriel. Beleza? Pensar, ah, inovação, execução, tomara que pensem no Gabriel. Pensar, crescimento exponencial, empresarial, Gustavo, tomara que pensem em mim. Se não pensar, erro meu, porque não estou trabalhando na estratégia muito bem trabalhando. Beleza? Então, essas duas dicas finais. E para finalizar, agradecer todo mundo aí pelo convite. Foi um prazer muito grande. Estou sempre à disposição para ajudar no que for preciso mesmo. Beleza? Quem tiver mais dúvidas, pode depois me procurar nas redes sociais. Eu respondo à noite, tá, pessoal? Estou um pouquinho enrolado no WhatsApp, mas à noite eu sempre respondo e costumo fazer alguns grupinhos de metoria também gratuitos em alguns momentos. Não sei se eu vou fazer nesse mês algum, mas se me procurarem, quem sabe eu faço algum esse mês aí. Fechado? É isso. Agradecer mesmo, foi um prazer. Muito obrigada mais uma vez. Você fechou o nosso workshop com chave de ouro hoje. Bom evento aí em São Paulo e a gente se vê. Brigadão, viu? Boa, pessoal. Um abraço. Foi um prazer. Tchau, tchau. Boa tarde a todo mundo. É isso, gente. Eu acho que não tem maneira melhor de terminar esse workshop. Estou aqui muito inspirada. Espero que isso também inspire você. muito obrigada e até os próximos.